Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Em um vídeo recente, a gente ensinou como fazer leite de coco e farinha de coco na sua própria casa utilizando apenas um coco. É claro, o link desse vídeo está aqui na descrição. E o mais legal é que nesse vídeo a gente perguntou o que você queria que a gente fizesse com esses ingredientes, né? Aliás, uma coisa legal de acompanhar sempre o canal é que você pode dar palpite, você pode ajudar a ditar os rumos do nosso canal sempre interagindo com a gente. Então se você quer acompanhar sempre, se inscreve no canal e aperta o sininho para você ser sempre notificado. Então nesse vídeo a gente perguntou se as pessoas queriam que a gente fizesse o bolo de cenoura utilizando a farinha do coco ou então o arroz doce utilizando o leite de coco. E o resultado da votação foi que há algumas semanas a gente fez o bolo de cenoura, que o link está na descrição. Ficou ótimo, perfeito, maravilhoso, vale a pena você fazer. E hoje a gente vai ensinar a fazer o arroz doce low-carb. São duas versões, ambas são low-carb e também são veganas. Uma é mais básica, a outra é mais incrementada e você já vai ver como que se faz essas versões. E se você gosta de arroz doce ou gosta de bolo de cenoura ou gosta de coco ou gosta de receitinha, já deixa o seu like porque você vai gostar dessa receita também. Então para gravar a nossa primeira versão de arroz doce, que é a versão à base de oleaginosas, a gente vai precisar em primeiro lugar bater essas oleaginosas para que elas fiquem mais granuladas, do tamanho mais ou menos de um grão de arroz. Aí aqui a gente está usando algumas oleaginosas diferentes. A gente tem avelã, castanha do Pará e aqui a gente tem amêndoas laminadas. São mais ou menos 100 gramas de oleaginosas em total, mas você pode distribuí-las como você preferir. Exatamente. Você poderia estar utilizando só amêndoas, ou só castanha do Pará, ou só avelã, conforme a sua disposição. A gente não tentou com outras para saber qual o resultado, mas a gente acredita que funciona, inclusive com castanha de caju. Então a gente vai triturar elas, começar pelas castanhas do Pará. Isso diz começar justamente porque não pode bater tudo junto de uma vez, porque senão um pedaço vai ficar mais farinha e outro pedaço vai ficar com uns grãos grandes. Então vai ficar muito bonzinho. Exatamente. A ideia é ficar com uma textura de xerém, que algumas pessoas chamam de xerém. Conforme dá para observar aqui na câmera, você pode ver que ficou uns pedaços maiores, uns menores, isso é normal. O que não pode é você bater tanto, a ponto de uma parte disso virar farinha. Agora a gente vai repetir o processo, tanto para a avelã, quanto para a amêndoa laminada. Aqui a gente tem cerca de 35 gramas de cada uma dessas oleaginosas. E por fim repetir o processo para o coco. Você já está desesperado que a receita vai ficar cara ou muito complexa por causa das oleaginosas. Fica tranquilo que a gente vai te mostrar outra versão mais simples e também o custo total para você ver que não é tão cara assim. E aqui para o final a gente vai bater as amêndoas laminadas juntamente com os flocos de coco. Se você não sabe onde comprar amêndoas laminadas, flocos de coco e outros ingredientes exóticos da dieta low-carb, a gente recomenda a loja tudo no low-carb.com.br. Usando o cupom SRTanquinha você ainda ganha 10% de desconto. É interessante uma observação, antes da gente continuar, que a gente está usando o coco em flocos. Você poderia até utilizar aquele coco ralado grosso, sem açúcar é claro, mas provavelmente a textura não fica igual que utilizando o coco em flocos. O coco em flocos não é tão comum de achar nos mercados, mas você pode achar lá na loja do low-carb. E a gente está batendo os dois juntos aqui porque eles têm mais ou menos a mesma textura inicial, né? Que é fininho e comprida. Agora a gente tem esse monte de oleaginosas diferentes que a gente vai misturar para ter uma textura homogênea. E depois como é que isso se transforma em arroz, Romney? Esse é o passo de mágica. A gente vai adicionar água a essa mistura sólida. Aqui a gente tem cerca de meio litro de água para essa quantidade de oleaginosas e de coco que você viu a gente usando. E a gente vai deixar um bom tempo essa mistura fervendo em fogo baixo. É importante que seja em fogo baixo. Assim que levantar a fervura você abaixa o fogo para não derramar tudo no seu fogão. Para quem está se perguntando a gente usou cerca de 50 a 60 gramas de raspas de coco. E é óbvio que se você estivesse usando coco ralado grosso você não precisaria fazer a parte de bater ele aqui. E agora, Guilherme, quanto tempo vai ficar esse mais ou menos aqui? Ah, vai ficar um bom tempo. Provavelmente até evaporar tudo e ficar bem tapado mesmo. Porque essas coisas são bem desidratadas. Elas vão ter que pegar água e ficar com a textura mais macia, mais próxima do arroz. E enquanto isso daqui vai ficar fervendo aqui, que ainda não começou mas daqui a pouco vai começar, a gente vai fazendo a nossa segunda versão de arroz doce, que é a base de couve-flor. E para essa segunda versão o processo é similar, só que ao invés de simular o arroz com oleaginosas a gente vai utilizar a couve-flor. Então aqui tem cerca de 100 gramas de couve-flor. E a couve-flor, se você não sabe onde comprar, você pode comprar na feira. Não tem cupom de desconto na feira. Ainda. Aguardem. Ah, mas tem gente que falou que essas nossas brincadeiras são muito sem graça e a gente vai parar por aqui. Na verdade, a gente quer saber de você. Se você gosta que a gente faz umas brincadeiras, faz a receita conversando, assim igual a gente tem feito, ou se você preferir um vídeo mais sério, sem ninguém dar sorriso, sem ninguém falar nada além da receita, nada mais que a receita. Comenta aqui embaixo o que você gosta mais. Aqui a ideia é a mesma do que com as oleaginosas. Você não pode bater até virar tudo uma farinha ou uma papa de couve-flor. Você vai deixar ela granulada, justamente para simular o arroz. Depois que você atingir o ponto da grossura desejada, é só colocar numa panela. Para essa quantidade de couve-flor, a gente vai utilizar cerca de uma xícara ou uma embalagem de leite de coco. No caso, o nosso não veio de embalagem, né, Rony? Não veio não. Esse daqui a gente ensinou a fazer em outro vídeo, que o link está aqui no canto da tela ou na descrição. E é curioso anotar que todo leite de coco usado aqui no vídeo, tanto que a gente vai usar nessa outra receita quanto nessa e ainda sobrando, foi tudo de um coco só, né? É, foi de um coco só. Ele rende bastante. Então agora a gente pega essa mistura e coloca no fogo. Isso, e ao levar ao fogo a gente também coloca um pouco de canela em pau. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer é esperar os dois engrossarem. Esse daqui, assim que engrossar, já vai estar no ponto do arroz doce, aí vai ser só adoçar com xilitol. E esse daqui a gente ainda vai terminar de preparar, mas a gente já volta então para te mostrar como faz. Depois de algum tempo, uns 15 minutos mais ou menos, né, olha, misturando, a gente ficou com uma textura boa já. A textura lembra bastante de um arroz, está subindo um cheirinho de coco também, bem bom. E agora a gente vai fazer o quê? Agora falta adicionar xilitol. A gente, no caso, vai utilizar cerca de 50 a 60 gramas de xilitol. São mais ou menos umas 4 colheres de sopa. É opcional o xilitol, tá bom, gente? Se você gostar de uma coisa não tão doce, pode ir sem ou por menos, mas a gente recomenda colocar ao menos um pouquinho. Pelo menos uma colherzinha, né, gente? Vai deixar com aquela cara mais tradicional de doce. E opcionalmente também, você pode adicionar um pouco de coco ralado. Se você não gosta muito de coco, tem uma dica para você, não adicionar o coco ralado. E em vez do leite de coco, usar creme de leite. Aí deixa de ser um doce de leite vegano, né, mas você não pode ser tudo ao mesmo tempo. Se você quer ser vegano, tem que gostar de leite. Brincadeira, você pode usar outro leite vegetal também. Tipo leite de alimentos. Na verdade, deixa de ser um arroz doce vegano, não um doce de leite. Isso, eu falei completamente errado. Mas se você gosta de doce de leite, comenta aqui embaixo que a gente está pensando em fazer uma receitinha de doce de leite low-carb vegano para você. Eu estou com isso na cabeça porque a gente está pesquisando as receitas e a gente adora doce de leite, né. E se você gosta também comenta aqui embaixo porque se a gente achar, a gente vai mostrar para você como faz. Agora é só mexer até ter a textura desejada. E depois cobrir com uma bela de canela. Então, pessoal, agora a gente vai aproveitar e terminar a nossa segunda versão do arroz doce, que é aquela feita com a base de oleaginosas. Exatamente, você vê que deu uma boa secada aqui. Já está com uma textura mais de arroz papa mesmo. E agora, para o arroz ficar tradicional arroz doce, a gente vai colocar o leite de coco. Aqui a gente vai colocar 500 ml de leite de coco, mas se você não é tão fã de leite de coco, você pode substituir por creme de leite. Ou então pode usar metade-metade, usar uma proporção aí envolvendo creme de leite e leite de coco de acordo com o seu desejo, com a sua vontade. A primeira coisa após adicionar esse monte de leite de coco é misturar bem, né, para ele pegar bem o gosto. E depois de um tempo misturando muito certo, deixando 5 minutinhos, daí a gente vai adicionar o xilitol. As duas versões em mãos, agora a gente vai provar. É claro que você deve salpicar um monte de canela antes de degustá-las. Ficou infinitamente melhor do que eu imaginava. Mesmo esse de couve-flor que eu não ponho a pé nenhuma, ficou muito bom, muito gostoso. E a couve-flor ficou muito parecida com a consistência do arroz, é incrível. O outro é mais incrementado com as oleaginosas. A textura não ficou tão próxima, elas ficaram um pouquinho crocantes, mas eu achei até melhor do que o reso tradicional. E o sabor está inigualável. É melhor que o reso normal. Eu não vou trocar nunca mais o reso low carb pelo normal. Esse é muito, muito bom. Sem falar na quantidade de micronutrientes que tem aqui. Num monte de oleaginosas e aqui na couve-flor. Quando você compara com um arroz que tem exatamente zero nutrientes para você. É, eu concordo com você. Tanto a questão tradicional, quanto também a textura desse ficou muito, muito próxima. É tipo um arroz de couve-flor que virou um arroz doce. E agora a gente quer falar para você quanto custa fazer essas iguarias. Você pode pensar que talvez seja muito caro, mas você vai se surpreender com o preço dessas receitas. Esse mais incrementado, que vai ingredientes mais caros, teve os seguintes custos. O chip de coco, que na Tudo Low Carb custa R$ 9,99 e 100 gramas, saiu proporcionalmente R$ 6,00. Aí a gente usou cerca de 100 gramas de oleaginosas. No caso, a gente usou 35 gramas de castanha, de avelã e de amêndoa laminada. A castanha saiu por R$ 3,15, a 65 gramas. A avelã por R$ 2,94. E a amêndoa laminada por R$ 2,62. Todos os preços baseados no que a gente comprou na Tudo Low Carb. 500 ml de água custa praticamente zero. O leite de coco, a gente fez a partir do coco, mas se você comprasse esse leite de coco, 500 ml sairia mais ou menos R$ 8,50. Os 100 gramas de xilitol custaram R$ 6,00, custa R$ 59,90 o quilo lá. E a canela em pó é a gosto, você talvez até tenha na sua casa, mas a gente foi bonzinho e quis até aumentar o custo da receita, estimar para cima. 100 gramas de canela em pó custa R$ 3,50, R$ 3,49. Então a gente assumiu que você usou 50 gramas, claramente você usou provavelmente menos. Somando tudo isso dá cerca de R$ 31,00. E é arroz doce para a família inteira mesmo. São várias e várias porções. A gente mostrou aqui esse potinho, mas tem mais uma panela cheia lá. E é arroz doce para a família toda, comprando tudo na Tudo Low Carb. Só faltou comprar água, né? Exatamente. E agora vamos falar os custos da outra versão, que é muito mais barata. Nessa outra versão a gente usou 100 gramas de couve-flor. A gente comprou uma cabeça de meio quilo na feira por R$ 4,00. E aqui a gente arredondou para cima e colocou R$ 1,00 para esses 100 gramas de couve-flor. Você pode usar o resto para fazer outras receitas, como por exemplo um purê Low Carb ou uma sopa de couve-flor. Se você tiver interesse tem vídeo aqui no canal, procura lá. Já o leite de coco, uma embalagem de 200 ml, a gente assumiu que custa R$ 2,95. A canela em pó e a canela em pó, R$ 1,75 mais ou menos. E o xilitol, assim usamos 60 gramas, saiu por R$ 3,60. Então somando tudo, eu sei que é de R$ 9,30. Não rendeu tanto quanto a outra, né? Dá umas duas porções, eu estimo. Umas duas porções, sim. Dá uma sobremesa generosa para duas pessoas. Então, não sai nem R$ 5,00 por pessoa e é legal para você experimentar. Você vê primeiro, ela é mais rápida de fazer, a outra demorou mais para evaporar água. Mas é legal para você mergulhar os seus pezinhos nesse mundo da culinária Low Carb, né? Você começar a se acostumar com essas receitas e começar a sentir o sabor doce e sentir os prazeres da culinária mesmo numa dieta, para você não sentir que está fazendo dieta e passando fome. E a gente fez questão de fazer esse arroz doce nessa época do ano, agora que já são meados de maio, porque no mês que vem é festa junina. E essa, então, é uma receita que tem tudo a ver com festa junina. A gente adora festa junina, especialmente as comidinhas, ainda mais agora que a gente está fazendo elas em versão Low Carb. E se você gosta de um docinho Low Carb, você vai amar conhecer o nosso livro de receitas Low Carb. Não é bem um livro, né? É uma coletânea. São vários livros com vários tipos de receitas temáticas. Tem livro de brownies, de cookies, de sorvetes, de barrinhas... De receitas temáticas do mundo todo, de como fazer essas coisas em casa, esses ingredientes auxiliares, né? Óleo de coco, pasta de amendoim... Enfim, tem um monte de coisa legal. Vale super a pena conhecer. Se você ficou curioso, se você tem interesse, clica no primeiro link da descrição para você saber mais sobre esse projeto. Também aqui do lado a gente separou para você o vídeo do bolo de cenoura, que a gente falou no início desse vídeo. E ali do lado tem o Tanquinho para você se inscrever no nosso canal agora. Você se inscreve lá, aperta no sininho para você ver a gente toda segunda e quinta, com receitas e dicas para a sua dieta. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço... Do Senhor Tanquinho!